Música Bem amigos, estamos de volta, mas vamos direto para Tibaia. Entrevista realizada durante o 36º Colégio de Presidentes da UAB São Paulo. Acompanhe. Bem amigos, estamos aqui em Tibaia, Colégio de Presidentes, recebendo ele que é secretário, coordenador do evento, que é o Colégio de Presidentes. Bem-vindo mais uma vez ao Direito de Estadania, Caio, uma simpatia, amigo dos amigos. E sempre prestando a informação a você, advogado ou advogada, que às vezes não conhece o que é a ordem dos advogados do Brasil. Uma pena, né Caio? Porque com essa informação, com esse conhecimento, também conhece a nossa querida Caspi e consegue os benefícios da nossa Caixa de Estadunos do Advogado de São Paulo. Bem-vindo ao Direito de Estadania. Muito obrigado, Valtinho. Mais uma oportunidade nesse programa maravilhoso que é o Direito de Estadania, que dá a nós a oportunidade de conversar, não apenas com a advocacia, mas com a comunidade. Hoje, durante este evento, este que é o maior evento da OAB São Paulo, que é o Colégio de Presidentes das 229 subseções que compõem esse grande Estado de São Paulo, nós tivemos a oportunidade de conversar, e ainda faremos isso nos dias que se seguirem, com todas as lideranças da advocacia do Estado de São Paulo. São os presidentes de subseções que trazem as suas reivindicações, trazem as suas maneiras de compreender a advocacia e as soluções que eles entendem como as mais adequadas. Tudo a servir de suporte para que esta grande liderança da advocacia do Estado de São Paulo, que é o nosso presidente Marcos da Costa, possa cada vez mais trilhar o caminho adequado da advocacia e da solução dos problemas que afligem a nós que somos os porta-vozes do direito do cidadão. Não há país, não há Estado social democrático de direito que se assim suponha que antes não tenha passado por um fortalecimento da advocacia. E é através deste respeito ao advogado, à advocacia, que esta liderança, o presidente Marcos da Costa, tem traçado todo o seu caminho. Nesse 36º Colégio de Presidentes, estamos todos muito felizes por estarmos novamente conversando, desburocratizando, descentralizando a forma de dialogar com a advocacia. E a nossa alegria ainda é maior com a presença do direito e cidadania aqui conosco, por este grande amigo que tem sido você. Com a nova sede, Caio, com o novo espaço físico modernizado, sua sala agora ficou melhor, mais ampla, antes era apertado, a vontade de trabalhar para os advogados continua? Ou vocês já estão um pouco assim cansados? Ou o cansaço ainda não faz parte do vocabulário de vocês? O cansaço não faz parte do vocabulário da equipe do presidente Marcos da Costa. O presidente Marcos da Costa não titubeia e não dorme em serviço. Ele está sempre 24 horas por dia a serviço da advocacia. E se a nossa liderança não tem esse privilégio, o privilégio do cansaço, evidentemente que a sua equipe não o terá. A Secretaria-Geral está à disposição de todos os colegas advogados, de todas as lideranças da advocacia e assim o faremos até o último dia deste nosso mandato. Certamente com a segurança de saber quem a advocacia saberá escolher quem será o seu próximo líder. O balanço já dá para fazer, Caio, com relação a esse colégio de presidentes, que você já participou de vários. O que você acha que efetivamente, de vários pontos foram discutidos, o mais relevante que você já pode passar para os colegas das demais subseções, até porque o programa passa na internet, em outras cidades. Então acho que é importante. E aquele que também não conhece o direito, mas que precisa do judiciário e, portanto, precisa de um advogado. Duas qualificações muito comuns, a forma de agir do presidente Marcos da Costa, acaba retratando o que tem sido este colégio de presidentes. Simplicidade e união. São através dos atos simples, dos atos objetivos, é que nós consertamos, corrigimos rumos e podemos suplantar as barreiras que se apresentam à advocacia. E é através também da união de todas essas lideranças, dessas 229 subseções, é que nós vamos conseguir, cada vez mais, fazer a defesa do cidadão e nos tornarmos os porta-vozes daqueles que estão a defender direitos que pertencem a toda a sociedade. Este 36º Colégio de Presidentes, com a assinatura desta liderança, que é o presidente Marcos da Costa, traz a rubrica da simplicidade e da união. Todos os nidos em prós de objetivos comuns e através de atos simples e eficazes para corrigir tudo aquilo que acaba afligindo o contexto dos advogados. Bom, todos os anos eu sempre dou uma sugestão e eu vou deixar o Caio, porque ele tem muitos compromissos e reuniões, então vou falar mais uma questão. Transparência desde o período do curso, né, que mostrar aos advogados o gasto, o que é feito, por que é feito e como é feito. Até eu falei com o Mateucci, Carlos Mateucci, uma simplicidade, uma simpatia, mas na parte financeira é linha dura, com o dinheiro dos advogados. Então acho que é importante, além do que você acrescentou, acho que transparência. E uma sugestão para a finalização do Colégio de Presidentes. Minha esposa falou, tem poucas mulheres na mesa de composição de trabalho. O ano passado uma advogada levantou e falou sobre isso. Então vou sugerir a você, que é um gênero, que amanhã você faça uma homenagem a todas as mulheres, Caio. Se o Marcos esquecer, você lembre disso, porque acho que é importante também lembrar de toda a classe dos advogados, que estão em maiores números, né, em nossos quadros associativos. E acho que é importante isso, além do jovem, da mulher, é isso que eu queria que você frisasse também, né. Portanto, se a cobrança vem delas, Caio, vai por mim, segue a sugestão, atende que é melhor. Tá certo. Pela primeira oportunidade, o presidente Marcos da Costa prestigiou efetivamente as mulheres. Esse Colégio de Presidentes trouxe um painel específico, tratando de dois temas que são temas fundamentais na meta de gestão do presidente Marcos da Costa. É a atenção à mulher advogada, é a atenção ao contexto que a mulher deve ocupar, não apenas no contexto da ordem, mas no contexto da sociedade como um todo. E também ao prestígio necessário que se deve ter à juventude, ao jovem advogado. Então, nesta ocasião, o presidente Marcos da Costa quebra mais um paradigma. Fazer com que, no Colégio de Presidentes, essas duas temáticas ganhassem um painel específico para que todos nós pudéssemos refletir sobre o tema. Você tem razão. Nós precisamos, cada vez mais, estar atentos à necessidade de trazer as mulheres e os jovens para conhecer a ordem e nos ajudar a desenvolver a tudo isso. E a OAB São Paulo tem feito a sua lição e nós ganhamos com isso. A participação da mulher e do jovem nos faz ganhar em qualidade. E esta é a determinação do presidente Marcos da Costa. Caio, para finalizar, time do seu coração. Corinthians. Está certo. Você realmente sabe agradar quem trabalhou muitos anos pela OAB, Humberto e Durso. E até aproveitando, eu sabia que você era corintiano, para fazer uma homenagem ao pai dele, doutor Humberto, a perda que Deus o tem muito sentida. Por isso, até o momento, ele não está presente com a sua família. Como sempre, está fazendo falta. Humberto aqui brincando com sorvete, com o Departamento de Cultura. Humberto, Clarice, Luiz Flávio, Flavinho, estão fazendo falta aqui. Então, eu queria que você falasse uma mensagem para eles, porque realmente foi um colégio de presidente maravilhoso, como sempre. Mas faltou aquele pessoal que tanto trabalhou pela ordem. A ausência deles aqui realmente nos faz tristes e solidários ao que eles estão passando no momento. Tanto o Humberto como o Luiz Flávio, você sabe o quanto tinham carinho pelo pai deles. Não há dúvida disso. A família Durso, presidente Durso, Humberto e seu querido pai, professor de todos nós, que hoje está em um plano superior ao nosso, fez com que hoje nós nos refletíssemos dessas grandes conquistas que alcançamos, mercê de grandes lideranças, como são todos os integrantes da família Durso. Embora aqui não estivesse fisicamente, o presidente Durso, seu irmão Humberto e toda a sua família esteve conosco desde o primeiro momento deste colégio em nossos corações, em nossos pensamentos. De maneira que este 36º Colégio de Presidentes também é algo que nós dedicamos à família Durso e tenho convicção e certeza de que esse é o sentimento do nosso presidente Marcos da Costa. E você, Direito de Cidadania, vamos fazer um rápido intervalo, mas não saia daí, voltamos já.